Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês um exercício que envolve pesquisa e muita atenção, ok? Nesse exercício, vocês vão fazer o que? Aqui, nesses quadrinhos aqui, eu tenho um número super vermelho, ok? Que indicam que horas são, ok? Aí, vocês vão pedir ajuda para o papai ou para a mamãe, para indicar essa hora aqui no relógio, ok? Então, você vai pedir ajuda deles, para poder desenhar os conteúdos certos que indicam a hora que eu estou pedindo, ok? Aí, depois que vocês finalizarem esse exercício, vocês vão ligar com uma das frases aqui do lado esquerdo, ok? Essas frases indicam a hora que está se apresentando, ok? Então, vocês vão pesquisar também, caso vocês não saibam, vocês vão pesquisar o significado dos números que estão contando nessas frases, ok? Assim que vocês precisarem o significado desses números, vocês vão apontar cada um para a hora correta, ok? Então, pesquisem todos os números que estão aqui nessas frases e apontem para a hora correta, ok? É para fazer bastante atenção, ok? Então, esses exercícios estão na página 23, número 3. Caso vocês tenham alguma dúvida ou caso vocês não tenham achado os números, podem entrar e contar comigo que eu vou cessar para vocês no YouTube, ok? Até mais, gente!